Olá pessoal, eu sou a Lu, eu sou consultora de segurança de informação na Pride Security e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Open Banking, perfil de segurança do Open Banking e como o Open Banking está sendo implementado. Pessoal, vou começar esse vídeo mostrando para vocês uma pesquisa que eu fiz junto com algumas pessoas do Instagram, pessoas que compartilharam para mim e a gente vai conversar um pouquinho sobre o resultado dessa pesquisa. Eu perguntei inicialmente se a pessoa era da área de segurança da informação para a gente nivelar, porque pessoas da área de segurança da informação têm um mínimo de conhecimento e logo para falar sobre a segurança do Open Banking e tudo mais, o mínimo que elas lessem ali, elas já entenderiam como está sendo implementada a segurança do Open Banking então eu já deixei aqui marcado para ela marcar ou não. Então, dessas pessoas, 63,6% das 44 respostas que eu tive são de pessoas que não são da área de segurança da informação. Todas elas sabiam o que é o PIX e que algumas responderam meio que errado, né? A resposta anterior foi não, sendo que todas responderam sim. Se a sua resposta anterior foi sim, quando o PIX entrou no mercado, em algum momento você pensou em não usá-lo? Então, a gente teve 40,9% de pessoas que pensaram em não usar. E aqui eu pedi o porquê. Por quê? Por motivo de fraude, né? Falta de confiança, insegurança e desconhecimento. Parecia simples demais, então foi mais desconfiança. Aqui eu achei legal essa resposta, eu vou ler ela inteira, tá? O PIX é uma tecnologia que foi colocada em produção em um período muito recente, portanto possíveis vulnerabilidades poderiam existir e tendem ainda a existir. Acredito que ao longo do tempo ainda iremos ter notícias de exploração dessas vulnerabilidades, mas em tudo que é novo há um foco maior. Por isso, eu gosto de esperar um tempo para avaliar quando é aceitavelmente seguro e iniciar o uso. Pela falta de segurança, facilidade em fraudes, sequestro do relâmpago, segurança, mais uma balela nova que vai ser taxada em breve. Ah, eu fiquei uma semana após o lançamento sem usar, até ter certeza que as implementações estavam minimamente testadas, esperando ter mais confiabilidade de segurança, questão de segurança. segurança, pela falta de segurança, falta de informação, porque eu tinha medo da transação não ser concluído, meu dinheiro ir para não sei onde, por questão de segurança, aí porque eu não confiava. Eu perguntei se as pessoas sabiam o que é o Open Banking. A gente tem aqui 44,5 pessoas que não sabem o que é o Open Banking. Dessas pessoas que sabem o que é o Open Banking, das 44 respostas, a gente tem de 54,5% das pessoas que sabem, a gente tem que pouquíssimas pessoas que já compartilhou algum dado através do Open Banking. Em algum momento você pensou em não usar o Open Banking, a gente teve 11,4% de pessoas que pensaram em não usar. Por quê? Eu tive muita resposta aqui que não sabia o que era, mas aqui não parece confiável porque é Open. Receio da exposição e avançamento de dados e informações bancárias, que julgo ser pessoais, uso indevido de dados e assédio na oferta de produtos e serviços. Esse ponto aqui eu achei até interessante porque demonstra mesmo que meio que o usuário não entendeu bem. Sabe por quê? O Open Banking segue muito a LGPD no sentido de solicitar o consentimento do titular desse dado para exatamente ele compartilhar esse dado para receber oferta de produtos e serviços. Então, ele está consentindo que uma instituição financeira A compartilhe os dados e o histórico financeiro dele com a B para que seja feita uma análise e ele receba ofertas. Então, esse ponto aqui eu achei bem interessante. Falta de conhecimento pela segurança, não tive oportunidade, não quero que meus dados financeiros sejam compartilhados. As informações e explicações dos bancos não foram claras no primeiro momento, o mesmo motivo do PIX, não sei o que é o Open Banking e aqui segurança. A gente teve muitos pontos falando de segurança. Você confia que os seus dados estão trafegando de forma segura tanto no PIX quanto no Open Banking? Justifique, por favor. Difícil responder sim, não, sim, sim. No PIX eu já tenho certeza, já que ela obtém várias autenticações. Esse ponto de certeza a gente vai falar também daqui a pouquinho. E acredito que possa ter uma falha, a internet é um universo muito amplo, pode ser burlado. A gente vai falar sobre isso também. Confio muito no arranjo de protocolos para transmissão de dados, porém, armazenamento, ficar a cargo de cada instituição. E falando desse ponto, você ser bem seletivo para dar o consentimento. Não tenho conhecimento específico sobre o assunto, acredito que seja sim, porém ainda possuo desconfiança. Acredito que sim, sempre fico com o pé atrás. Não 100%, pois não há nada 100% seguro, isso é bem coerente. Não foi feito para funcionar, agora que pensa em segurança. E a gente vai falar bastante sobre isso. Deve haver criptografia ao realizar as transferências, isso tem que ser o mínimo. Há um serviço oferecido mundialmente e com entidades, instituições, importantes aprovando, acho que não tem erro. Bom, erro todo sistema tem, a gente também vai falar isso para frente. Não confio, mas é muito prático, aí acaba que a gente usa. Sim, confio, sim, desde que usar de maneira correta, a chance de fraudar é menor. Não, não tem como confiar em bancos e governos. Acredito que no Pix, sim, no Open Bank não tem opinião formada. Não, apesar do padrão definido e assumindo que esse padrão não possui falhas de design, cada IF tem sua própria implementação. Então, não vou assumir que meus dados estão trafegando de maneira 100% segura. Acredito que sim. Enfim, a gente teve muitas respostas. Acho que a desinformação em relação ao Open Banking está trazendo esse receio de utilizar. Considerando agora essa visão que a gente teve das opiniões das pessoas que responderam esse formulário, com base nisso, a gente vai voltar lá para a inicinha e tentar entender o que é o Open Banking e explicar esse ecossistema que muita gente não entendeu bem o que é. O Open Banking é o compartilhamento de informações sobre clientes, produtos e serviços. E esse compartilhamento é feito de forma padronizada, de forma que seja mais conveniente para o cliente. O Open Banking foi dividido em quatro fases. Sendo a primeira fase, os bancos explicaram o que eles têm, o que eles ofertam. Então, eles começaram a divulgar seus produtos e serviços. Vindo... Ah, e um ponto importante da fase 1 é que quando a fase 1 foi para a GoLive, entrou em produção, a gente teve um monte de notificação dos bancos falando Ah, Open Banking, atualiza seu cadastro, atualiza seu cadastro e ganha alguma coisa. Já se preparando para a fase 2, que começou o compartilhamento de dados entre as instituições. O Open Banking foi desenvolvido inteiro, é bom a gente sempre lembrar disso, em cima da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, há um compartilhamento? Há um compartilhamento, mas mediante consentimento do usuário. Então, não é que os bancos vão começar a compartilhar seus dados sem você saber nem nada. Não. Os bancos, eles vão compartilhar os seus dados mediante consentimento. E esse consentimento, ele é pedido no próprio aplicativo do seu banco. Tem, então, se eu quero, por exemplo, compartilhar os dados do Bradesco com o Itaú, eu vou iniciar essa solicitação pelo Itaú, ele vai me redirecionar para o Bradesco. No Bradesco, eu vou marcar o que eu quero compartilhar. Então, não necessariamente será compartilhado tudo, todas as informações do Itaú. Vocês devem estar escutando meus vizinhos latindo. Mas não necessariamente todas essas informações, elas serão compartilhadas de forma arbitrária. Não. Você tem que consentir, você vai marcar lá no seu aplicativo o que você quer compartilhar. Eu quero que compartilhe meu histórico apenas, eu quero que compartilhe minhas informações de cartão de crédito. E eu vou, a partir desse compartilhamento, o Itaú, ele vai me oferecer propostas de crédito compatíveis com o meu perfil. Antes do Open Banking, então, a gente tinha um sistema financeiro em que as instituições eram donas do seu histórico. O Open Banking, ele transfere essa titularidade para o usuário. E isso está totalmente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, onde os seus dados, sejam eles financeiros, de saúde, etc., eles pertencem a você. E para ser usados, você tem que dar o seu consentimento. A fase 3 é a fase de iniciação de pagamento. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro, então, atualmente, ela foi para a GoLive recentemente. E a gente só consegue iniciar pagamento via Pix. Nós ainda não temos, até hoje, muitas instituições e iniciadores de pagamento certificadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas certificações mais para frente. E a fase 4 é uma fase que vai melhorar. Ele vai trazer inovações nesse compartilhamento de dados. Vai envolver outras situações, como câmbio e novidades da indústria financeira. No Open Banking, as instituições podem participar em quatro modalidades. E não precisa ser, por exemplo, uma modalidade só. Ah, eu tenho que escolher uma e participar. Não. Então, elas podem combinar modalidades. Sendo detentores de conta, instituição transmissora e receptora de dados, iniciadoras de pagamento e correspondentes de crédito. O que são essas modalidades? Os detentores de conta são aquelas pessoas que possuem contas correntes. São os bancos que ofertam contas correntes. E a instituição transmissora e receptora de dados são aquelas que não ofertam contas correntes, nem empréstimos, nem nada, nenhum tipo desse produto. Eles só vão transmitir ou receber dados de vocês. Vou dar um exemplo. Eu não sei se é um exemplo prático, mas só para a gente conseguir ilustrar. Uma possível, por exemplo, transmissora de dados seria o cadastro positivo. Então, o cadastro positivo, você pode dar o seu consentimento para que as suas informações de bons pagamentos sejam compartilhadas entre as instituições financeiras. Os iniciadores de pagamento são aquelas instituições que vão fazer um meio campo entre uma instituição que quer receber e outra que quer pagar. E combinado com a receptora de dados, por exemplo, transmissão e recepção de dados, a gente poderia, por exemplo, fazer uma carteira digital. Então, eu recebo, eu sou uma iniciadora de pagamento, eu vou receber todas as informações dos seus cartões de crédito, onde você tem conta corrente. E quando você for pagar, eu apareço lá com uma tela e falo assim, seleciona aqui como você quer pagar e eu seleciono o cartão e, enfim, ele faz esse meio campo no pagamento. Lembrando, igual eu falei, atualmente a gente só tem essa opção de pagamento via Pix, mas mais para frente a gente vai ter outras opções de pagamento através da iniciadora. E a gente tem também os correspondentes de crédito. Os correspondentes de crédito têm uma parte do Open Bank que ele chama EPOC, que é essa possibilidade dos correspondentes de crédito poderem procurar as melhores condições para o cliente. Então, você chega no correspondente de crédito à procura de um empréstimo, de um financiamento e ele vai olhar em todas as instituições, compartilhando dados, qual instituição te oferece uma melhor condição para pagamento. Então, essas são as quatro modalidades e não necessariamente, por exemplo, um Itaú da vida poderia atuar somente como detentor de conta. Ele pode ser o iniciador de pagamento e ele pode ter os seus correspondentes de créditos vinculados. Hoje a gente tem a Caixa, por exemplo, que tem um monte de correspondente bancário por aí. Ah, correspondente bancário, financia aqui a sua casa. Eles são, eles representam a Caixa, eles mandam essa proposta para a Caixa, para ver se a Caixa aprova e etc. O Open Banking, ele trouxe essa facilidade. E como que essas instituições, elas escolhem ou não participar do Open Banking? Nós temos as instituições que não são obrigatórias, mas nós temos as instituições obrigatórias. Por que que nós temos uma obrigatoriedade para participar do Open Banking? O Banco Central, ele está fazendo o Open Banking como uma forma de facilitar e de trazer melhores condições para os clientes. Se eu tenho uma possibilidade de competição entre instituições financeiras, pensa, imagina se ninguém aderisse. Então, lá em dezembro de 2020, o Banco Central falou assim, olha, está aqui a lista e todas essas instituições financeiras são obrigadas a participar do Open Banking. Então, elas não tinham essa possibilidade de não querer concorrer. Isso eu achei bem legal, essa iniciativa de obrigar as instituições a participar do Open Banking. Nesse comunicado, tem o link aí embaixo, se vocês quiserem acessar todas as instituições que foram obrigatórias e no site do Open Banking também, a gente tem, que é openbanking.org, a gente tem também uma abinha lá de quem participa, tá? E como funciona a governança do Open Banking? A governança do Open Banking, ela é composta por um conselho deliberativo, né? Composto por representantes do Banco Central. O Banco Central é o regulador do Open Banking. Nós temos o secretariado, nós temos os grupos técnicos. Toda a estrutura de governança do Open Banking tem no site do Open Banking Brasil. E eu vou falar especificamente do GT de Segurança, do Grupo Técnico de Segurança. O Grupo Técnico de Segurança é responsável por especificar como que o Open Banking vai funcionar, como que as especificações de segurança do Open Banking serão constituídas. E, inicialmente, a gente já herdou isso do Open Banking UK, que utiliza o Profile FAP, de Segurança no Open Banking do Reino Unido. Esse Profile, ele está sendo utilizado em todos os outros Open Bankings. E vamos falar um pouquinho sobre ele. O Financial Grade API, que é o FAP, ele é desenvolvido em cima do OpenID Connect e do ALF 2.0. Ele é uma especificação técnica, né? Também conhecida como um padrão pela ISO, de implementação de software desenvolvido pelo Grupo de Trabalho WG, da OpenID Foundation. E ele combinou as técnicas do ALF 2.0 e OpenID Connect. Essas são as bases do FAP. A versão do FAP atualmente é o Financial Grade API Advanced e a gente está aguardando que o OpenID Connect finalize a implementação do FAP 2.0, que vai ter alguns novos componentes técnicos, como o PAR, RAR, D-POP. Eu vou deixar as RFCs disponibilizadas para vocês, para quem quiser dar uma lida. E como que o Open Bank, ele certifica que as instituições, elas estão respeitando as especificações técnicas de segurança? Aqui tem um print, essas informações também estão no site do OpenID Foundation. E existe uma certificação, que é o FAP 1 Advanced, né? Que valida se realmente a instituição utilizou esse profile de segurança especificado pelo GT de segurança do Open Bank e já é herdado do Open Bank de outros países. Esse perfil, ele possui altos padrões de segurança exigidos pela indústria financeira. Então, nesse ponto, a gente já tem uma noção de que há realmente uma preocupação com segurança. Um dos comentários que a gente viu naquela pesquisa foi que a gente teria um Open Bank desenvolvido primeiro para depois pensar em segurança. Não. Na verdade, o Open Bank, ele é implementado de acordo com o perfil de segurança que é definido anteriormente. Nada no Open Bank funciona se isso não passar pelo GT de segurança. E a gente tem a questão, o ponto da ilusão da segurança 100%. Por que eu falo a ilusão da segurança 100%? A segurança 100% não existe. Então, para a gente que é de segurança, isso é muito fácil de entender. que a segurança 100% não existe. Porém, para uma pessoa que não é de segurança, você falar com ela assim, ah, não existe nenhum sistema seguro. Nunca vai existir, nunca existiu nenhum sistema seguro. Aí ela pensa, tá, mas... Então, está todo mundo em risco? Assim, uma forma que eu procuro abordar esse ponto com pessoas que não são da área é o seguinte, a gente tem sempre melhorias de segurança. E na indústria financeira, isso é um fato. Tanto que o FAP 2.0 está aí para trazer inovações para dificultar mais ainda um ataque. Mas a gente sempre usa o termo dificultar um ataque, não deixar imune a um ataque. Porque não tem nada que seja imune a um ataque. Porém, pode dificultar para o atacante. E a gente tem diversos pontos que são testes de segurança, né? quando... Que também não é 100%, tá? Nos contratos, normalmente, quando você vai fazer um pen-teste, a empresa nunca garante que vai encontrar todas as falhas. Pode ter um zero-day, que é uma falha que não é conhecida ainda. Não dá para garantir segurança 100% e nenhum teste de segurança 100%. Mas dá para a gente aproximar do melhor para prevenir ataques. E a gente está sempre trabalhando em melhorias e inovações para prevenir ataques. da mesma forma, por exemplo, a gente já teve notícias de bancos que tiveram vazamento de dados, né? A gente teve o Banco Inter, que teve um baita de vazamento de dados. Porém, a gente tem um monte de bancos que, por enquanto, a gente não teve nenhum vazamento de dados. Então, são instituições que estão sempre em cuidado com melhorias, dificultando esse tipo de ataque. E o que mais deve ter deve ser pessoas, né? Eu costumo falar de bandidos. Para mim, é um bandido uma pessoa que quer hackear, por exemplo, um banco a fim de obter lucro. Isso é crime. Para mim, isso é um... É uma pessoa fora da lei, né? Então, essas pessoas que cometem esses crimes é de interesse delas, né? Da mesma forma que tem uma pessoa que rouba, tem uma pessoa que está a fim de hackear um banco, a fim de obter lucro e etc. Então, por isso que as instituições, elas têm que tomar cuidado, porque elas se referem ao dinheiro, né? O dinheiro que você não tem na sua mão nada mais é do que uma informação num banco de dados, né? Tem todo o esquema financeiro, que tem transferência de valores entre bancos, mas para você, ali para o seu banco, para ele ter uma validação e tudo mais, a gente tem fraudes, né? Tem ataques. E os bancos, eles previnem isso com melhorias. E considerando que é um ecossistema onde todos os bancos estão envolvidos na segurança, são essas mentes que fazem a segurança de cada uma dessas instituições trabalhando juntas. A conclusão que eu venho trazendo esse vídeo para vocês é por mais que não exista segurança 100%, e que não há uma forma de garantir, a gente viver com limitado, com medo de ter dados vazados, principalmente no mundo, que hoje em dia, se você precisar ir em um hospital, por exemplo, você já tem que dar seus dados, você vai fazer, emitir uma nota fiscal, você tem que fornecer seus dados. A gente viver com esse medo, eu acho um pouco perigoso. A gente deixar de usar uma inovação, igual eu apresentei, com um monte de vantagens para o cliente. Pode ser que em algum momento, algum desse serviço seja taxado, e nesse caso, você opta por usar ou não, mas até o momento é gratuito, igual o PIX, o PIX até o momento é gratuito, e para a gente é uma baita de uma facilidade. Tanto a preocupação do Banco Central, que o Banco Central limitou, colocou um limite no PIX para períodos noturnos e finais de semana. Então, você não consegue mais fazer transferências ilimitadas no PIX nesses períodos. para tentar diminuir a quantidade de crimes que estavam acontecendo. E lembrando que não eram crimes cibernéticos, eram crimes pessoais, crimes presenciais. Então, nesse ponto, tem sim um acompanhamento pelo regulador, que é o Banco Central. Não foi uma coisa desenvolvida, igual, por exemplo, o SUS, que foi desenvolvido e que não há teste de segurança contínua, que não há uma equipe por trás, que não há profissionais. Eu imagino que sim, que tenha, mas que não é o suficiente. Pelas falhas que são apresentadas, acredito que não foi o suficiente. Eu acredito que o governo peca muito nos sistemas dele. Todo o ecossistema do governo, eu acho que ele peca muito em segurança. mas no caso do Banco Central como regulador, isso, assim, pelo que eu vejo no meu dia a dia de Open Banking, eu acho que a gente tenta fazer o melhor da forma mais segura e de uma forma que dê para garantir para o cliente que ele confie que a gente está trabalhando para entregar o melhor, para manter a segurança das transações e dos dados que são armazenados. Então, nesse ponto, era essa a conclusão. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente, ao Guia Anônima pela oportunidade de gravar esse vídeo, de falar um pouquinho do Open Banking. Para quem ainda não conhece o Open Banking, vou deixar todos os links para vocês. E eu vou deixar também o meu Instagram, quem quiser conversar a respeito, quem quiser ou tiver alguma dúvida, quem quiser falar sobre, eu estou lá à disposição. Muito obrigada, pessoal!